O que você disse, disse que é nazista? Não, 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 não sou nazista, não sou nazista, ok? Bem, você não é um porco branquelo, fascista, nazista, então é negro ou desajustado? Claro que não é negro, então tá querendo se passar por desajustado. Ele parece desajustado pra você, irmã Crane? Não. Espere, espere, posso não ser um desajustado, mas eu... Deus, eu disse um maldito nazista! Que se foda. Filho da puta! Vou repetir outra vez, eu não sou nazista, porra. Ei! Agora coloca o Super Spass de volta pra dentro e larga ele nesse momento, ou eu enfio essa granada no seu rabo e vou cantar e dançar enquanto suas tripas caem do teto. Entendeu, meu caro? Gostei dessa mina. Senhora, eu não tenho tempo pra essa merda. Estamos tentando fazer contato com o seu grupo. Nós vamos organizar uma revolução nos Estados Unidos. Nós? O círculo de Chrysler. Spassie, leve esse filho da puta pra dentro da casa e lhe dê uma refeição quente. Deixa eu recolocar o pino de segura... Merda! Protejam-se! Relaxa, cara. Ela não funciona. Vai ter um senso de humor louco. Ah, cara, você tá me esmagando. É a chili, ok? É a receita do meu pai. Só não tem colher. Ó, valeu. Então, por que... Essa gaiola de galinha... Gaiola de galinha? Essa é minha gaiola de fardem, cara. Curtiu? Não deixa a... Conspiração alienígena, nazista, encontrar a gente. Eu quase morri pelas mãos da porra do William Blaskowicz. Merda! Isso importa? Você tava aqui quando a bomba atingiu. Sim, estava. Sobrevivi relativamente ilesa porque estava debaixo da terra no momento. Quando subi, parecia uma visão direta do inferno de Dante, sabe? Paral de felizes. Lembro de pessoas aleijadas vagando pela fumaça. Lembro dos gritos ecoando pelos prédios bombardeados como fantasmas uivantes. Eu lembro de uma mãe com um filho. O garoto cambaleava cegamente no caos. Os braços estendidos chamando pela mãe. O calor da bomba tinha feito a pele dos braços dele derreterem. E ela estava pendurada como se ele estivesse usando uma camiseta grande demais. Caralho. E me lembro da mãe. Ela tentava rastejar até ele. Metade do corpo dela tinha ido embora. Estava... Destruído. O que pensar num momento desse? Quando você sabe que perdeu tudo o que ama. O que pensar num momento desse, hein? Merda. Isso vai deixar uma marca. Monstros fizeram isso. Monstros não. Homens. Olha, sinto muito pela sua perda, Sr. Blaskovic. Pelo pouco que falei com Caroline, ela me pareceu uma mulher e tanto. Ela tinha culhões. Por que culhões são sempre usados como uma definição padrão de valentia? Culhões. Umas coisinhas tão delicadas, descansando, protegidas, quentinhas e confortáveis dentro de um embrulho de pele enrugada. O que não é mistério é a delícia que eles produzem. Eu tenho dois a caminho. Rapazinho fofo. É uma menina. Ah, perdão. Por que você pede perdão? O que foi, espécie? Tem um monte de porcos subindo as escadas. Eles têm um exército. Merda, os filhos da puta nos acharam. Bem, tem algum plano de fuga, Sr. Blaskovic? Ania, precisamos de evacuação imediata. Entendido, William. Enviando o RAS-1 e o RAS-2 para a extração imediata. Entendido. Leve seu pessoal para o telhado. Vou segurar os nazistas até a carona chegar. Irmãos e irmãs, escutem. Preciso que todos subam para o telhado agora. Vamos evacuar. Levem todo equipamento que conseguirem carregar. Anda, vamos agilizar, pessoal. Vamos, vamos. Peguem suas coisas. Vai ficar bem? Só garanta que seu pessoal saia daqui. Venham me pegar seus porcos branquilos fascistas nazistas. E só agora que eu percebi é dois daqueles filha da puta. Não, só não. Eu só queria saber o que aconteceu com a porra da munição que estava aqui, ó. Não, só não. Eu só queria saber o que aconteceu com a porra da munição. não tem como esconder para cá porra, e é dois desses também sai da frente, caralho porra porra, é um corpo pendurado ali porra, agora deve ter mais dois caras lá embaixo tá, agora eu acho que foi agora eu acho que deu certo, só que eu tô com medo de descer, porque na hora que eu descer eu vou me ceder ainda lá em barra tá, deixa eu ver aqui, aqui tá 100% né carregador self será, eu não confio em ninguém não doido, eu vou descer lá em barra e vai ter logo um blindadão atrás de mim lá que isso, armadura caralho, o bagulho é tão frenético que nem deu tempo de olhar um mapa, isso é louco aqui vai, como é que eu vi um mapa aqui mesmo, aqui agora dá tempo até pra ler, vai vendo é, eu acho que faltou no mínimo um roubo lá embaixo, naquela hora que eu saí correndo vamos lá deixa eu ver carta de flowers ei querida, estou sentado embaixo da sombra de uma palmeira escrevendo essa carta para você eu sei, outra carta do front eu só queria que soubesse o quanto sinto saudável que vocês vêm em casa o quanto eu queria que eu estivesse de férias ao invés de estar entrando na vida e que você e Angela estiverem e que você e Angela estivessem aqui comigo relaxando no sol, sabe é bem bonito aqui nessa ilha em que eu estou servindo tem as águas cor de esmeralda grandes extensões de praias de areia branca, céu azul até aonde dá para enxergar ó linha longa de texto iluminado é, está bem ah, está bem na minha frente dizem que temos que partir de novo em breve não sei para onde mas os alemãs estão avançando e temos que impedir o sinal que vai enfim, como estão as minhas anjinhas queridas sinto saudade do rostinho lindo dela sinto saudade da risada que eu ouvia toda vez que fazia pós que eu vi e olha que essa arma aqui se tornou uma arma própria para matar esse bicho o problema é isso mano, HP não sai de 50 para que que eu vi que fica tão baixo neste jogo velho um jogo tão frenético desse e não tem a decência de colocar um HP desconto e não tem a decência de colocar um HP desconto e não tem a decência de colocar um HP desconto peraí, eu vi um tiro uh é isso aí você sorridente capitão vamos, todo mundo saiu do telhado ah tá, então realmente eu finalmente consegui passar isso aqui é o que? ah, um jeito de morrer né se aquela hora tivesse entrado ali eu tinha morrido ah, vamos ver se não tem mais nada importante aqui porque aparentemente eu consegui sobreviver aqui as munição que eu errei opa Caroline veja outro anjo Grace Walker absolvida de acusações de assassinato Nova York, 11 de janeiro de 1957 a veredita do famoso julgamento contra a senha Rita Grace Walker foi anunciado cedo pela manhã a senha Rita Walker foi considerada inocente de todas as acusações e será solta esta tarde foi na primeira foi na primavera passada que a senha Rita Walker foi presa pelo suspeito do assassinato de Jennifer Brown uma ativista política conhecida e afiliada à senha Rita Walker com dois tiros no peito em uma declaração em imprensa o advogado da senha Rita Walker, Norman Cadwell disse que a senha Rita Walker estava satisfeita com o julgamento mas acrescentou que era uma caça às bruxas iniciada pelo FBI para incriminá-la por causa de suas afiliações políticas o senhor Cadwell acusou o FBI de ter grampeado nos escritórios de senha Rita Walker para arrastrar o que ela fazia e impotinar outros membros da organização dela é mais um tiro que eu errei aqui mais um lugar para cair e morrer Capitão, vamos! já te vi dar esse salto antes só pule para cá amigão ai eu morrer e o salto vai ser foda manuscrito do discurso de Grace data 7 de agosto de 1948 irmãos e irmãs, membros da força revolucionária nele, inteiros rebeldes a América está doente, um tumor cresce dentro do seu corpo e cresce desde que o país foi fundado desde que foi construído sobre as costas quebradas de escravos africanos nossos ancestrais o nosso país vem sistematicamente suprimindo o direito de americanos negros de viveram suas vidas em liberdade e prosperidade um país que quer desnegar o direito de ter uma voz um país que não demonstrou interesse em encontrar uma cura meus amigos, pretendemos mudar isso pretendemos nos tornar uma força a ser reconhecido no cenário político dos Estados Unidos pretendemos ser a voz de todos os americanos negros que não tem voz nesse exato momento pretendemos livrar o nosso país da doença do racismo e retornar a nossa liberdade eu acho que chegou a hora o manuscrito termina aqui com metade da página rasgata cara eu fico imaginando mano por que que a Bethesda colocou tanto colocou tanta merda junto num jogo só tá ligado mano não tem como falar que tá ligado não tem como falar que é só uma coisa polêmica deles não, a polêmica deles é de tudo olha a porra da arma que tinha aqui embaixo e eu não matei esse robô aqui eu não matei esse robô aqui capitão vamos já te vir dar esse saldo antes só pule pra cá amigão Capitão, você vem? Essas travadas eu já sei que mudou de cabeça Quem é o Mazetinha? Você é o Mazetinha? É sim, uma pequena Grey Uma pequena Grey Temos que reparar isso, Grace Trazer o espírito de luta de volta para o povo americano Iniciar uma revolução Porra A gente luta todos os putos dias, Blazkowicz Mas os americanos brancos já aceitaram e desistiram Eu acho que eles já não tem mais o espírito de luta Não, eles fazem tudo o que a merda do Führer manda eles fazerem Não é verdade Eles querem lutar contra os nazistas, tanto quanto a gente Só precisam que alguém lhes mostre como Sabe quem tá comando do Sul? Depois que os nazistas chegaram? A Ku Klux Porra de Merda Klan Não é? É isso Então o que vai fazer? Vai descer lá e ficar de mãos dadas com eles? Fazer amizade e convencer a se juntar à nossa causa? Vê se você cai na real, Blazkowicz Bem, esqueça os traidores Vamos focar nas pessoas comuns Meu combustível tá acabando Não sei quanto tempo eu tenho Nem consigo mais me levantar por conta própria Eu já vi pior Talvez tenha razão Talvez o povo americano tenha se acostumado a viver com a tirania E quando eu bater as botas, os nazistas ainda estarão no poder Irmã Gracie sempre tem razão, irmão Aprendi do jeito difícil Ah, eu não sei Mas disso eu sei Quem tira a liberdade do povo americano tá brincando com o fogo E eu quero colocar lenha na fogueira As pessoas têm que saber que não devem mais aceitar essa merda Pelo menos isso eu vou fazer Antes de partir Viu? É disso que eu tô falando, Blazkowicz Quer meter medo nos nazistas? Quer colocar o dedo na ferida pra todo mundo ver? Você quer criar mesmo um caos do caralho? Então você veio falar com a mulher certa Se você ainda tem habilidades para matar nazistas Adivinha só Eu tenho um plano que vai abalar o país inteiro Ah, merda! Esse que eu volto pra casa em Roswell? Você tem razão O que você acha desse Schmendrick? Acho que te peguei agora, meu pequeno Goylem Max Ross? Não sei, Maxly Ora, ora, ora Então é aqui que as decisões são tomadas Sim Vamos precisar de um lugar próximo pra dormir Esse cômodo parece vazio Super Spash! Rei Branquelo Vou precisar de um novo lar pro meu pessoal Com tomadas, acesso à sala de rádio e uma latrina Entendeu? Sim, senhora Com certeza Que foi, chefe? Vamos dormir aqui Ah, pode deixar, irmã Muito bem, escutem O Branquelo aqui vai mostrar onde vocês devem deixar suas coisas Depois disso, deem uma olhada Encontrem um lugar pra dormir Procurem conhecer a tripulação E, ó, se comportem, entenderam? Por aqui Vocês têm armas nucleares aqui? Sim, temos sim Há um estoque de ogivas nucleares lá embaixo, na seção F Temos que conseguir uma dessas Mas nós vedamos a entrada pra seção F Porque ela está alagada desde o ataque Blaskovic, você sabe nadar? Isso não é tão ruim Que merda é essa? Perguntei que merda é essa, cara? Isso é um banheiro que eu vejo na minha frente? Assim, de mão beijada? Sim, sim Esse banheiro dá conta de todo tipo de desejo Febre, urina, vômito Sério que ela está impressionada por ver um banheiro? Se você quer dizer papel higiênico Sim, sim Claro, temos que economizar os suprimentos Mas tem limpa a bunda Oh! Oh! Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu querido! Deus do céu! Um banheiro funcionando com descarga Eu nunca pensei que eu veria esse dia E tá! Tudo bem! Tudo bem! Vou ficar aqui um pouco Boa sorte O que é isso? Eu já vi muito forático religioso Mas o cara que reza pra privada é foda Se acha inteligente, né? E agora? Hein? Vem, chão Não, não, não Eu não vou ficar fazendo missão secundária na base não Deixa eu ver Washington 24 de setembro General Engel Destrói esconderijo terrorista americano Eu acho que esse daqui eu já li Deixa eu ver Bom, eu vou ler de novo Mas eu acho que eu já li esse papel Washington 24 de junho Em 1951 Porta-voz social Do Alzheimer Anunciou ontem General Engel Bombadeou com sucesso Grupo de terroristas procurados Que se escondem Nas montanhas dos chocos Perto de dele Os covardes terroristas Estavam há anos fora de vida Depois de terem explodido Um colégio americano Que matou 58 mil nocentes Todos foram mortos Bombadeou Incrivelmente Possível Liderado Pela General Engel Em um comunicado Divulgada Empresa General Engel Agradeceu Ao nosso Amado Führer Por sua Eterna Sabedoria Ao conseguir Investigar As pistas Na área Perto de Deira E comentou Que os Os terroristas Foram localizados Graças A alguns Civis Locais Patriotas Que Entendiam O valor Da lealdade Ao Reich É importante Que Erradiquemos Os elementos Inderejáveis Da nossa Gloriosa Sociedade Para que Possamos Viver Em paz E inspirar A grandeza Para o qual Fomos destinados Disse o General Engel Em um Discurso Que lançou Sua campanha Caça Terrorista Quase Seis Alguém Desenhou Óculos Bobos Bobos E um Bigodão E um Caximbo No rosto De General Engel Com o De ser Azul Queria Ver Isso Você Viu A nova Casa De invasão Tática Que o Cep Construiu No Estande De tiro Eu Resolvi Experimentar Mas Achei Uma Merda Não É o Mesmo Quando Os Alvos Não Atiram De volta Sabe Só Sabe Criar Desculpas Para Sua Péssima Pontaria Alessandro Dai Porca Troia Aguarda Que Eu Sou Músico Não Guerreiro Não Sei Isso É Inútil Que Prazer Capitão Blazkowicz Pessima Pessima Pessima